Com tomate cortado, cebola e alhos, adivinhem lá o que é que vamos fazer hoje? É o prato do dia. Prato do dia! Servido diariamente na Saúl e a TV. Pois é, vamos fazer mexilhão de tomatada. É preciso também salsa, coentros. E isso é indispensável. E claro, o tomate, se é tomatada, tem que levar tomate, cebola, alhos e picante. Esmaga-se picante num frasco com azeite. Depois põe-se num tacho, não é? Pode também pôr um bocadinho de calda no tomate se quiser, mas muito pouco. Põe-se num tacho, vai-se mexendo devagarinho, com paciência. Não esquecer de pôr também, isso tem que ser, umas pedrinhas de sal grosso. Aliás, nem há outra sal. Isso é coisas que inventam para aí, mas não existe. O que existe é este, sal grosso. E há um sal preto que é uma maravilha, mas é caro. Depois, quem é que manda estar a mostrar o segredo? Pronto, aquilo não era segredo, não se mostrava. Põe-se num tacho, deixa-se cozinhar ali, não é? Vai-se mexendo sempre, vai-se desfazendo, vai ficando assim mais líquido. E depois, claro, se é mochilhão de matada, tem que se lá pôr o mochilhão, não é verdade? E pronto, deixa-se ali cozinhar. Vai-se mexer de vez em quando, que é para não colar. E depois fica com este aspecto, assim que estiver aberto, olha aqui, ó. Ó, já está. O mochilhão, assim que estiver aberto, pode desligar o lume, passar para uma travessa e aí vai ele para a mesa. Muito bom. Para acompanhar carne, é tinto. E para acompanhar peixe, deve ser tinto também. Em costas das perdizes, tinto. O branco é refresco e o verde é garrafa. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto